Olá pessoal, tudo bem? Acabei de receber aqui essa caixa da Casa Petra Alambique, um alambique que fica localizado na cidade de Balneário Pissarras, em Santa Catarina, que é um dos alambiques mais modernos do estado de Santa Catarina e que produz excelentes cachaças. Eu particularmente já conheço algumas que eles produzem e agora vamos ver o que mais eles mandaram aqui para eu estar degustando e apresentando para vocês. Olha, mandaram um catálogo com toda a linha de produtos da Casa Petra. Uma cachaça envelhecida em Hamburana que ganhou medalha de prata no concurso de Bruxelas de 2023. Uma cachaça envelhecida em cabra e uva, também medalha de ouro no concurso de Bruxelas de 2022. Essa daqui é uma cachaça balsa que ganhou medalha de mérito sensorial na Expo Cachaça de 2021. E essa daqui é a Duplo Carvalho, também uma cachaça premiada no concurso de Bruxelas de 2023 com medalha de prata. E ainda temos aqui, provavelmente, uma tacinha. Aí está uma tacinha de mestre alambiqueiro personalizada da Casa Petra. Então é isso aí. Agradecer ao pessoal da Casa Petra pelo carinho e por ter enviado aqui essa seleção de cachaças premiadas aí para eu estar degustando e logo mais apresentando para vocês aí. Certo? Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho